Volta, morena, que eu estou sozinho aqui E volta, morena, vem cuidar do seu neguinho Hoje faz exatamente uma semana que ela foi embora E eu tô lembrando justamente dela agora Dói no peito ao lembrar que não Não tenho ela do meu lado E dói a alma, fé e o coração Não tem seus beijos e abraços E volta, morena, que eu estou sozinho aqui E volta, morena, vem cuidar do seu neguinho E morena, volta pra mim Alô, Fábio Almeida, essa é nossa, macho E volta, morena, que eu estou sozinho aqui E volta, morena, que eu estou sozinho aqui Volta, morena, vem cuidar do seu neguinho Eu disse, volta, morena, que eu estou sozinho aqui Volta, morena, que eu estou sozinho aqui Volta, morena, vem cuidar do seu neguinho E volta, morena, volta pra mim Oh, 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 oh